Música Até sexta-feira, os expositores estarão na Gibiteca do Centur, de 15 às 19h30. A Alana é uma das expositoras e conta que começou a trabalhar com produtos baseados em histórias em quadrinhos pelo grande número de apreciadores do gênero. Eu trabalho basicamente com materiais personalizados focados na temática de quadrinhos, gêneros. Estou trabalhando mais ou menos uns dois anos e há um ano estou me dedicando só para esses desenhos, para esses materiais, tanto aqui em Belém quanto fora de Belém. Música Ontem teve também, como parte da programação, um workshop sobre desenhos de personagens ministrado pelo ilustrador Ian Barreto. É um mercado que está muito ainda no início. A gente percebe que, na verdade, eu percebo, na minha opinião, que está bem... É um mercado que está ainda atinhando ainda, mas que ele tem muita força. Eu percebo que as pessoas, elas apreciam a arte. Não só aqui no nosso estado, como no Brasil todo. Elas apreciam a arte, elas ainda não valorizam corretamente uma profissão. Mas é um mercado que está crescendo. Muita gente daqui de Belém que está vendo que isso está melhorando, que está vendo que isso aí está aumentando. E eu acredito que essa semana do quadrinho está aí para estimular um pouco mais o pessoal. Existem algumas coisas pequenas, assim como a feira do Jube Congregência, uma feira da Galeria Cultural da Galeria, da Presidente Vargas, que ajudam a gente a mostrar, a divulgar o nosso trabalho. Mas a gente ainda tem muito, muito que trabalhar para levantar a questão do quadrinho autoral aqui no Paraguai. Se interessa por quadrinhos, a programação completa está disponível nas redes sociais da Fundação Cultural do Pará.